Ofereço-te uma rosa Criança, para brincar de casas pequeninas Já sabemos qual é a saída Para a nossa vida, que queremos ter Tu e eu vivemos o amor Sem termos dor no coração Quantas vezes dizes que eu sou O teu senhor, sem compaixão Não pensamos em coisas benais Sabes que mais, somos um só Pois tudo o que dizem é conversa Pois o que interessa, somos só nós Ofereço-te uma rosa, meu amor Por tudo o que é bonito entre nós dois Não penses que vou ficar sozinho Deixa essa ideia para depois Eu e tu já não somos criança Para brincar de casas pequeninas Já sabemos qual é a saída Para a nossa vida, que queremos ter Tu e eu vivemos o amor Sem termos dor no coração Quanto as vezes dizes que eu sou O teu senhor, sem compaixão Não pensamos em coisas benais Sabes que mais, somos um só Pois tudo o que dizem é conversa Pois o que interessa, somos só nós Ofereço-te uma rosa, meu amor Por tudo o que é bonito entre nós dois Não penses que vou ficar sozinho Deixa essa ideia para depois Eu e tu já não somos criança Para brincar de casas pequeninas Já sabemos qual é a saída Para a nossa vida, que queremos ter Tu e eu vivemos o teu amor Sem termos dor no coração Quantas vezes dizes que eu sou O teu senhor, sem compaixão Não pensamos em coisas benais Sabes que mais, somos um só Pois tudo o que dizem é conversa Pois o que interessa, somos só nós Então, iremos dentro E o que é que a gente é que tem Que é a gente é do E a gente é do